A avaliação do paciente neurológico, sem dúvidas, é a peça-chave para se traçar um plano terapêutico adequado. Então, nessa aula de hoje, nós vamos ver toda a parte teórica de como que tem que ser essa avaliação. Vai ter um link aí na descrição já com a parte prática e se você não é inscrito no canal, já se inscreve aí embaixo e vamos estudar neuro! Então, para começar a falar da avaliação do paciente neurológico, é muito importante ter em mente que muitas vezes esse indivíduo não vai apresentar apenas um déficit no sistema neuromotor. O que isso significa? Muitas vezes a gente vai olhar para o paciente que teve um AVE, um traumatismo craniano, uma lesão na medula espinhal e esquecemos que muitas vezes ele pode trazer consigo já muito comprometimento prévio e o próprio AVE pode trazer outros comprometimentos como perceptual, um comprometimento cognitivo, atencional, sensorial. Então, é muito importante na sua avaliação você conseguir definir quais são os déficits do paciente, ou seja, o que ele tem de dificuldade, o que eu vou conseguir intervir no caso dele, mas principalmente olhar o potencial, ou seja, aquilo que ele consegue fazer e já ter em mente aquilo que ele vai conseguir alcançar após o seu atendimento. Então, a avaliação neurológica vai ser composta pela coleta de dados e anamnese, ou seja, você vai coletar todas as informações do paciente, desde o evento neurológico, como que foi o socorro, quais medidas foram tomadas. Na questão dos dados também você vai pegar algumas informações importantes, questão de idade, profissão do paciente, porque nisso, na reabilitação, você vai ter que pensar qual vai ter que ser sua ênfase, dependendo da profissão que esse paciente teve, você vai poder utilizar da biografia dele para auxiliar no seu tratamento. Então, a coleta de dados já vai até nortear o exame físico em si. Basicamente, o exame físico é composto por uma inspeção, que é aquilo que eu vejo quando o paciente está chegando, ou quando eu abordo o paciente, a palpação, que principalmente a gente vai ver trofismo e tônus, a avaliação de amplitude de movimento, que eu não vou falar tanto dessa avaliação aqui, mas é muito importante ressaltar que é uma avaliação extremamente importante, que é a diminuição da amplitude de movimento, ela acarreta numa diminuição funcional. Avaliação de reflexos, sejam eles superficiais, profundos e também do clônus, motricidade voluntária e involuntária, sensibilidade superficial e profunda, avaliação das atividades funcionais e da capacidade desse paciente fazer transferências, principalmente em casos de pessoas que tiveram lesão da medula espinhal, avaliação de equilíbrio, de marcha e também avaliação de nervos encefálicos e uma avaliação específica quando necessário. Tudo bem? E depois que você avaliou esse paciente, você vai traçar os seus objetivos, ou seja, o que vai dar para ganhar com esse paciente, o que eu tenho em mente quando eu penso em fisioterapia para esse paciente. São os meus objetivos e depois desses objetivos eu vou basear minhas condutas, como que eu vou agir. E lembrando, se é caso clínico, um neurologista, a partir da avaliação, ele vai conseguir definir o quadro do paciente e assim tomar as medidas necessárias. Quando se trata de inspeção, é a mesma coisa que você fosse tirar uma foto do paciente e descrever ela no prontuário, ou seja, é tudo aquilo que eu vejo quando eu abordo o paciente ou quando ele chega até a minha clínica. No ambiente hospitalar, o que é importante da gente ver na inspeção? O nível de consciência, através da escala de Glasgow, a gente já fez uma aula falando de coma e daí explica certinho a escala de Glasgow. A presença de acesso venoso, central, periférico, presença de sonda. Se esse paciente está em ventilação mecânica ou não. Lembrando que se esse paciente estiver em ventilação mecânica, é legal você anotar os parâmetros para ter um acompanhamento desse quadro respiratório dele. Se ele apresenta algum padrão de decorticação ou de descerebração. Sinais de negligência, que aquele paciente que você chega, ele está virado com o rosto para o lado do hemicorpo sadio. Negligencia completamente o lado oposto, que fica jogado, largado. Na inspeção você já começa a ter uma noção disso. E a partir disso você vai conseguir avaliar se ele tem ou não uma negligência. Se esse paciente apresenta desvio de rima. E como que está o posicionamento dele no momento. Enquanto que no nível ambulatorial, você vai avaliar como que ele chegou. Se ele faz uso de dispositivos. Se tem presença de alguma ferida, escara ou algo do tipo. Também se ele chega utilizando algum padrão de decorticação, de decerebração. E também se a presença de desvio de rima. E na inspeção você também já pode abordar para os nervos encefálicos. Então avaliação dos pares cranianos. Eu não vou falar disso aqui nessa aula, porque vai ficar bem extenso. Então vou deixar uma aula só para falar das avaliações dos pares cranianos. Tudo bem? Já na palpação, o que a gente consegue ver? Presença de edema. Se tem um cacifo positivo ou não. Se tem alteração de temperatura. O trofismo, como que está? Através da palpação dos principais grupos musculares. Você vê se tem uma normotrofia. Ou uma hipotrofia, ou até uma atrofia. Que é o comum nas lesões neurológicas. Ou uma hipertrofia. Lembrando que hipertrofia, em caso de lesão neurológica, é muito raro de se encontrar. É muito comum a gente ver a pseudo-hipertrofia. Que é quando aquele paciente tem substituição da massa muscular por gordura. Que é mais comum. E a avaliação do tônus. Você vai classificar entre uma normotonia, uma hipotonia ou uma hipertonia. A avaliação do tônus. Ela pode ser feita pela escala de Ashworth modificada, que vai de 0 a 4. Então, quanto maior a pontuação, maior o nível, o grau de hipertonia desse paciente. Então, é feito através da mobilização passiva da articulação intermediária. Eu gosto mais de avaliar tônus de paciente encefálico de uma forma descritiva. Então, eu vou lá, eu mobilizo o segmento. E depois disso, eu descrevo. Por exemplo, o paciente apresenta uma hipertonia elástica. Um predomínio clural, bráquiofacial, um predomínio proximal ou distal. Daí, você consegue explicar se ele tem uma hipertonia em padrão de decorticação. Que é uma hipertonia flexora do membro superior e extensora do membro inferior. Ou de decerebração, que já é extensora do membro superior e inferior. Então, em casos de lesão encefálica, eu gosto de descrever essa avaliação. Porque daí, quem lê, consegue entender bem do que se trata. E você pode também avaliar a espasticidade por escalas. Lembrando que espasticidade é a combinação de hipertonia, hiperreflexia e clônus. Então, você acaba avaliando esses três através dessas escalas. Como a de Tardiel, o Sketis, o Sais 7, entre outras. Vamos falar um pouquinho, então, sobre os reflexos. O reflexo é definido como uma resposta motora ou secretora a um estímulo adequado, externo ou interno. Tem uma aula aqui no canal que explica certinho o arco reflexo. É legal você ir lá e dar uma olhada. Mas lembrando que a avaliação de reflexo, ela se fundamenta nas modificações quantitativas e qualitativas das respostas. E é possível a indicação topográfica que as suas alterações possam proporcionar. Por exemplo, uma hiperreflexia. Ela normalmente indica uma lesão de motoneurônio superior. Então, nós classificamos em normoreflexia, que é aquela resposta que é simétrica. Então, você avalia reflexos bilateralmente. Então, você tem uma resposta simétrica de um lado e do outro. A reflexia ou hiporreflexia é comum em lesões agudas, em caso de lesão medular, quando ela é longitudinal. Então, ela destrói todos os arcos reflexos da medula, aquele paciente flácido. Em caso de lesão nervosa periférica e cerebelopatias. Já a hiperreflexia, principalmente em lesão medular e nas hemiplegias espásticas. Vamos começar, então, com reflexos profundos. Então, o reflexo miotático fásico é pesquisado através de um martelo. Então, nós vamos começar falando dos reflexos axiais de face. O primeiro que nós vamos falar é o naso palpebral, ou reflexo da glabela. Que é quando você percute a glabela, que é essa região aqui entre as sobrancelhas. E você vai promover uma contração bilateral do músculo obicular dos olhos. Ou seja, esse paciente vai fechar os olhos. Então, esse reflexo se dá através do nervo facial. Mas é muito difícil encontrar ele em indivíduos saudáveis. Mas pode estar hiperativo nas lesões supranucleares. Como, por exemplo, nos Parkinsonismos, na paralisia supranuclear progressiva e nos quadros pseudobubares. E muitas vezes você vai encontrar, na literatura descrito como sinal de Merson, quem tem esse reflexo positivo ou exaltado. Já o reflexo mandibular, o macetérico, que você testa através da percussão do mento, com a boca entreaberta. Então, você coloca o dedo aqui no mento e entreabre a boca. E depois, se você dá esse estímulo, vai realizar a contração do macetero. Ou seja, vai fechar a boca. E essa resposta se dá através do nervo trigêmeo. Que inerva, então, essa musculatura mastigatória. Uma resposta fraca ou ausente, ela é comum em pessoas saudáveis. Porém, esse reflexo está hiperativo nas lesões supranucleares bilaterais. Já os reflexos profundos dos membros superiores. Nós temos o reflexo bicipital, que se dá pela percussão do bíceps. O reflexo tricipital, que se dá pela percussão do tríceps. O pronador, pela percussão do tendão aí, do músculo pronador quadrado. E o estilo radial, pela percussão aí, na inserção do músculo bráquio radial. Já nos membros inferiores, nós temos o aquileu, o patelar e o adutor. Eu vou fazer uma aula prática sobre essas partes de avaliação. Então, demonstrando, explicando certinho. Essa aula, então, é um pouco mais teórica. Mas, se ficar alguma dúvida, em breve a gente vai colocar aí no canal. Tudo bem? O clônus. É importante avaliar o clônus, que na verdade é uma contração muscular reflexa. Depois que você dá o estiramento do tendão, em punho, a gente avalia clônus. Colocando a posição da mão em extensão de punho e fazendo uma força em direção à extensão máxima. Então, nisso vai provocar aí um estiramento. Em paciente que apresenta clônus, vai aparecer uma resposta em flexão de punho. Enquanto que o patelar, você vai colocar os dedos na borda superior da patela e realizar uma depressão máxima de patela. Depois que você faz esse estiramento, você avalia se o paciente tem ou não o clônus patelar. E já o aquileu, você coloca o paciente em dorsiflexão máxima e faz o estiramento em direção ainda à dorsiflexão. Como que a gente classifica o clônus? Em presente ou ausente? E quando é presente, você vai colocar se é esgotável ou inesgotável. Que é aquele clônus que quando você coloca em posição de teste, você dá o estiramento, ele fica apresentando clônus e não para até você tirar a sua mão. Já o esgotável, ele vai diminuindo a frequência e a intensidade até parar. Dos reflexos superficiais, nós temos o cutâneo plantar, em que o estímulo é dado aqui na borda lateral do pé, em direção a um L. Então, forma um L aqui, começando na borda lateral e depois vai em direção à medial. Então, a resposta é quando ela é em flexão de dedos, que é o que a gente chama de Babinski negativo, né? Que é o que a gente espera em indivíduos saudáveis. Enquanto que a resposta em extensão de dedos, que é conhecida como Babinski positivo, indica uma lesão aí no trato córtico espinhal. Já a avaliação do cutâneo abdominal. Você faz um estímulo, pode ser aí com uma agulha ou com uma tampa de uma caneta mesmo, do próprio martelo, no sentido aqui, ó, látero-medial. Então, você vai fazer como se fosse um bigodinho de gato aqui, ó. O estímulo, ele vem de fora para dentro na porção superior, média e inferior. Então, quando ele é positivo, o umbigo vai se deslocar para a região do estímulo. Então, se eu venho daqui para cá, o umbigo se desloca para cá. Se eu venho daqui para cá, vai deslocando. E essa é uma resposta esperada. Tudo bem? E já o Hoffman, existe muita controvérsia entre o Hoffman. Tem livro que coloca ele como um reflexo profundo, em outros livros como um reflexo superficial. Mas, o Hoffman se avalia aqui, fazendo esse movimento aqui de flexão da última falange, do terceiro dedo. E a resposta que é esperada aqui é na flexão do indicador com uma adução do hálux. Então, o Hoffman, ele é como se fosse o cutâneo plantar da mão. Então, ele também indica uma lesão no trato córtico espinhal. Motricidade involuntária. Como que a gente avalia a motricidade involuntária? É basicamente os distúrbios do movimento. Então, é quando você olha aquele paciente que está lá com tremor de repouso, que é comum na doença de Parkinson, ataxia, que é quando você solicita algum movimento, você vê que entra muita motricidade involuntária, que é comum em lesões cerebelares, as distonias, os balismos, tudo relacionado com lesões dos núcleos da base. Então, você pode evoluir e descrever o que você observou. Se é uma distonia, se é uma ataxia de predomínio de membro superior, inferior, tudo que é involuntário, uma tetose. E já a motricidade involuntária. Você pode avaliar de três formas. A primeira, uma solicitação dos movimentos ativos, que é quando você solicita para o paciente todos os movimentos de todas as articulações. Dentro da avaliação de motricidade, para os pacientes encefálicos, essa é uma das mais importantes. Que você pede flexão de ombro, abdução de ombro, rotação interna, externa, adução, abdução, horizontal. E você vai conseguir ver exatamente o que o paciente consegue fazer de forma ativa e o que ele não consegue fazer. É importante avaliar em todas as posturas, em dorsal e em sentado. Mas é uma avaliação que vai te trazer muitas informações no quadro geral do paciente. Outra forma de avaliar a motricidade voluntária é através de força muscular. Uma coisa que eu não gosto muito de avaliar em paciente encefálico é força muscular através daquela prova de força, com graduação de 0 a 5, que a gente usa normalmente no cotidiano. Por quê? Em casos encefálicos, isso é muito complexo. Por quê? Vamos imaginar um paciente que tem um padrão de decorticação do membro superior. Se você for avaliar a força muscular de um paciente que tem hipertonia, vai ser uma avaliação que, na verdade, vai mentir para você. Porque vai apresentar, por exemplo, que o paciente tem um bíceps forte e um tríceps fraco. Mas muitas vezes isso é mentira. Porque a própria hipertonia do bíceps acaba inibindo a função do tríceps. Então, é errado você falar que o bíceps desse paciente é forte. Porque muitas vezes tem muitos músculos que são espásticos, mas são fracos. Então, essa avaliação de força muscular, para casos encefálicos, é importante tomar muito cuidado. Tudo bem? Mas eu gosto de avaliar a força muscular, principalmente dos pacientes com lesão medular, avaliar de todos os grupos musculares. E também, em casos de lesão nervosa periférica, que daí você tem que isolar, avaliar músculo por músculo, para que você possa fazer um mapeamento. E, por último, as manobras deficitárias. Essa avaliação serve para a gente ver pequenos déficits. Ou seja, eu não consigo avaliar as manobras deficitárias de um paciente hemiplégico, que não tem nada de movimento. Ou seja, aquele paciente que tem uma motricidade boa e consegue ficar na posição de teste. É dele que eu vou avaliar as manobras deficitárias. As manobras deficitárias, então, dos membros superiores, nós temos a prova de braços estendidos e high mist. Então, braço estendido, você pede para o paciente realizar uma flexão de ombro e sustentar essa posição aí com os membros superiores estendidos. High mist é com flexão de cotovelo. Então, você pede para ele fechar os olhos, é muito importante isso. E você vai observar se tem presença de alguma oscilação, que daí é quando a prova dá positivo. É muito importante você descrever o que deu positivo. Por exemplo, se você pede para o paciente sustentar essa posição e ele vai caindo em flexão de punho, quer dizer que o déficit dele está mais em extensores de punho. Mas se a prova deu positivo, esse paciente foi caindo o membro superior em uma extensão de ombro, o déficit maior dele está em proximal, escápula ou em ombro. High mist é a mesma coisa. Enquanto que nos membros inferiores, nós temos a prova de Mingazine, que você solicita para o paciente manter essa posição de flexão de quadril e flexão de joelho. Mesma coisa com os olhos fechados. Lembrando que se for um indivíduo mais idosinho, é legal você fazer uma perna depois a outra. Porque às vezes isso pode mentir para você. Às vezes é uma fraqueza dele que ele não consegue nem manter a postura. Já a queda em abdução, você posiciona aí os membros inferiores apoiados no tablado e pede para o paciente sustentar essa posição com os olhos fechados. E a prova de Barré, que é em ventral, com flexão de joelho, você solicita para esse paciente manter essa postura. Uma prova positiva nesse caso, ele entraria em extensão de joelho, ou seja, um déficit aí nos flexores de joelho. A avaliação de sensibilidade superficial, ela vai depender. Quando a lesão é encefálica, a gente avalia por segmento. Então, você avalia pescoço, braço, antebraço, mão, tronco superior e inferior, coxa, perna e pé. Enquanto que quando a lesão é medular, você quer ver os segmentos da medula, você avalia por dermátomo, dermátomo por dermátomo bilateral. E quando a lesão é periférica, você vai avaliar por território de nervação. Ou seja, o território que é aquele nervo e nerva na pele, você vai avaliar de forma separada. E já a sensibilidade profunda, nós avaliamos através da sensibilidade cinética postural, que você avalia as seguintes articulações. O ombro, então você faz uma flexão e extensão e pergunta para o paciente, está para você ou está para mim? Cotovelo, flexão e extensão, você pede para ele identificar se o segmento está para ele ou está para você, e se está mexendo ou se está parado. Então, é uma avaliação muito importante. Avalia também punho, polegar, quadril, joelho, tornozelo e hálux. Só lembrando, então, gente, que a gente vai fazer um vídeo explicando essas avaliações de forma mais detalhada, de forma mais prática. Nas atividades funcionais, nós avaliamos, basicamente, as trocas de postura. Se o paciente consegue passar de decúpto dorsal, se ele rola para lateral, se ele consegue passar para ventral, se ele consegue passar de lateral para sentado, se consegue passar para em pé. Então, você avalia se ele consegue fazer e como ele faz, quais as estratégias que esse paciente vai utilizar para realizar essa função. É muito importante avaliar as transferências dos pacientes com lesão medular. Então, se o paciente consegue se transferir da cadeira para o tablado, tablado para a cadeira, se ele consegue transferir da cadeira para o carro, da cadeira para o vaso sanitário, se ele consegue passar da cadeira para o chão e sair do chão para a cadeira, e também se ele consegue passar para o ortoostatismo. Aqueles pacientes, você coloca a tala e vê se ele consegue passar para o ortoostatismo. Lembrando que é muito importante você ver ele fazendo a função. Lógico que não no caso de vaso sanitário, e muitas vezes pelo paciente que não tem órtese, não dá para ver ele em pé. Mas, pelo menos, pedir para ele transferir do tablado, ver ele transferindo para o chão e para ver se realmente ele consegue fazer, que essa é uma atividade extremamente importante, porque esse paciente, às vezes, sofre alguma queda e ele precisa saber voltar do chão para a cadeira. Avaliação de equilíbrio. Então, nós utilizamos o protocolo de avaliação do balance. Então, a gente coloca o paciente na posição de Homburg, aqui com os pés juntos, de olhos abertos e de olhos fechados. Isso pode ser em uma superfície plana ou instável, quando você coloca aí uma espuma para ele. Na posição de Tandem, que é um pé à frente do outro, dos dois lados. E depois, também pode avaliar na espuma. E a posição em Unipodal, se esse paciente consegue ficar. Normalmente, a gente cronometra o tempo. A avaliação é de, basicamente, 30 segundos. Mas, em paciente, quando ele não consegue ficar na postura, você cronometra o quanto de tempo, por exemplo, que ele conseguiu ficar na posição Unipodal. A avaliação de equilíbrio é muito importante para pacientes com lesão cerebelar. Lembrando que também você pode avançar essa avaliação, colocar ele em superfície inclinada, declinada. Você pode avaliar ele em superfícies mais estáveis, com dupla tarefa. E lembrando que o equilíbrio de pacientes com lesão medular, a gente avalia normalmente sentado, né? E fazendo deslocamentos do tronco, pedindo para ele alcançar objetos para ver se ele tem um bom equilíbrio sentado. As provas de coordenação, elas têm indicação para lesão cerebelar. Tudo bem? Então, as principais são índex-índex, que é quando você pede para o paciente abrir os braços e encontrar o indicador com o indicador. Índex-nariz, que você pede para ele, igual aqui na imagem, alcançar o nariz com olhos abertos e depois com os olhos fechados. Índex-índex-nariz, então ele encontra primeiro os dedos, depois o nariz. Calcanhar-joelho, que é essa prova aqui, que você pede para ele arrastar o calcanhar na região anterior da tíbia. A prova de rechaço, para ver como que está a inibição recíproca desses músculos, tudo bem? Então, é muito comum dar positivo em lesões cerebelares. E desdiado-cocinesia. Então, você avalia desdiado-cocinesia através de movimentos ritmos e alternados, normalmente pronossupinação, com as mãos apoiadas em cima da coxa. E daí você avalia se esse paciente consegue realizar esses movimentos. E também é muito importante avaliar as atividades de vida diária. Se esse paciente consegue cuidar da sua higiene, alimentação e vestuário, de forma dependente ou independente. A avaliação de marcha, gente, ela é extremamente importante. E também é importante você conhecer quais são os tipos de marchas patológicas. Por isso, se você quer avaliar a marcha, eu te aconselho a assistir esse vídeo do canal. Ele está bem explicativo, ele explica todas as fases da marcha. E depois vai explicando marcha por marcha, hemiparética, parkinsoniana, escarvante, uma marcha táxica. Então, fica bem legal de avaliar. Então, se você quer avaliar a marcha, eu te aconselho a assistir aí. E por último, também tem que ter uma avaliação mais específica. Então, por exemplo, avaliação de tronco em paciente encefálico é muito importante. Você aplicar a ficha da EJA em pacientes com lesão medular é o mínimo. Na verdade, é uma das coisas mais importantes que você tem que avaliar para você conhecer esse paciente, traçar o prognóstico dele e também acompanhar a evolução dele. A EDSS, que é uma escala extremamente importante para pessoas com esclerose múltipla. A UPDRS, em pessoas que têm Parkinson, como eu disse, a avaliação dos pares cranianos é extremamente importante. Você pode utilizar outras escalas, dependendo da patologia do seu paciente. E também a avaliação de reflexos específicos, por exemplo, fotomotor, que é muito utilizado no ambiente hospitalar, córno-palpebral, entre outros. Só terminando aí também, citando que nós temos um vídeo explicando como avaliar a ficha da EJA. Aqui até explica como que faz a avaliação de força e como que faz a avaliação de sensibilidade nesses pacientes. Então, eu aconselho você a dar uma olhadinha aí. Lembrando que a avaliação neurológica, ela deve, obrigatoriamente, ser direcionada ao seu paciente. Dependendo da patologia que ele tem, vai ser a avaliação que você vai fazer. E não se prender também apenas ao neuromotor. Às vezes você vê se esse paciente, ele está apresentando alguns sinais de negligência, de déficit perceptual. Vale muito a pena você avaliar esses sistemas, porque às vezes é isso que está interferindo no motor dele. Boa parte dessa aula eu tirei desse livro do San Vito, que é para o Pedêutica Neurológica Básica. Um livro bem legal de ler. Tira bastante dúvidas. Então, eu aconselho você a dar uma olhadinha nesse livro, que vai te ajudar bastante. E claro, né, se você gostou do vídeo, já se inscreve aí no canal. Isso ajuda bastante a gente. Me segue também lá no Facebook e no Instagram. Tá bom? Então, eu sempre estou postando novidades lá, enquete de quais serão as próximas aulas. Vale a pena dar uma conferida lá. Tá bom? Deixe o seu curtir, o seu comentário do que você gostou, das suas dúvidas. Fica com Deus, então, aí. Até a próxima.